E tá amanhecendo em Porto Alegre, tá amanhecendo no Complexo Cultural do Porto Seco Neste momento estamos acompanhando o desfile das escolas do Grupo Intermediário A Ainda está terminando o seu desfile aqui na Avenida a Protegidos de Princesa Isabel E já está se preparando para entrar na Avenida a Acadêmicos de Niterói E quem está acompanhando esse trabalho lá na concentração é o Pia Pia é com você! Alô, Pia! Acho que... é, voltamos o Pia com um probleminha de áudio Daqui a pouco a gente faz um novo contato lá com o Pia E vamos falar então sobre sobre Protegidos de Princesa Isabel Você faz uma avaliação de que maneira do desfile de Protegidos? No início do desfile, a madrinha de bateria e por qual a gente comentou que já foi rainha da escola A Karine comentou que eles iriam fazer um desfile para se manter no grupo E eu acredito que é bem essa a ótica, né? Foi um desfile bem simples, né? Ela está bem aquém das escolas que vieram antes e vieram com essa garra e com essa força Para que elas possam sair do grupo A e vir para o grupo especial Então eu acredito isso, que ela fez um trabalho para tentar se manter no grupo A E tomara que consiga, né? Até porque a Protegidos é uma escola bastante tradicional do nosso carnaval Já fez parte do grupo especial Já teve carnavais gloriosos aí mostrando enredos lindíssimos na avenida É uma pena que, com os problemas que teve ao longo do ano Não conseguiu sustentar essa história bonita que já teve em outros carnavais Piá, agora é com você, aí na concentração Como é que está preparado? Como está? Agora sim, Newton Silva A escola Acadêmicos de Interó já totalmente aqui na avenida Se preparando realmente uma luminosidade muito bonita Nesse amanhecer aqui no complexo do Porto Seco Eu queria que mostrasse o carro Abre Alas Navio Negreiro realmente muito grande Os meninos ali, meninas muito empolgados Mesmo essa hora da manhã Faltando 13 minutos para 6 da manhã Vou falar com o Diego, que é diretor de carnaval da escola Eu queria que falasse um pouco sobre esse personagem Manuel Padeiro, o Zumbi dos Pampas A Saga de um Guerreiro, que é o enredo da escola de samba desse ano Bom dia a todos Bom, esse enredo foi nos trazido por um grande pesquisador, o Paraquedas E o Manuel Padeiro, ele foi um escravo marroquino Trazido na época das charqueadas para Pelotas E aí a gente veio contar essa história dele agora aí Com a nossa comunidade Querendo mostrar um grande carnaval E tentar uma ascensão para um grupo especial Legal, vocês já foram três vezes campeões lá em Canoas Já foram ao Concura, agora voltam a competir em Canoas E desfilam aqui desde 2001 Bom carnaval para vocês, Diego Obrigado Pia, obrigado a todos Vamos curtir a Academia Quinterói, que a gente está com carnaval bonito É com você, Newton Silva Enquanto isso, lá na dispersão está terminando o seu desfile Protegidos de Princesa Isabel Taís Baldasso Agora com o presidente da escola Seu Ivan Nascimento Para fazer uma avaliação de como foi o desempenho aqui dos integrantes Eles terminaram o desfile três minutos antes do tempo previsto Daqui a pouquinho, Newton, a gente conversa com o presidente da escola Obrigado, Taís Pois é, Sérgio, três minutos antes do término do desfile Você já estava prevendo isso, né? A escola veio tão pequena Que conseguiu, sabe, sair antes da avenida Os problemas realmente foram de toda a ordem Dentro do desfile da Protegidos E prossegue o carnaval aqui no Complexo Cultural do Porto Seco A gente vai fazer mais um breve intervalo E já voltamos ao vivo Estamos de volta aqui ao vivo Direto do Complexo Cultural do Porto Seco Com o desfile das escolas de samba do Grupo Intermediário A Acabou de sair da avenida Protegidos de Princesa Isabel E quem está lá na dispersão é a Taís Baldasso Taís Newton, agora sim eu converso com o presidente da escola O seu Ivan Nascimento Para fazer uma avaliação aí De como foi o desempenho dos integrantes Queria saber do senhor Terminou a escola, o desfile três minutos antes O senhor tinha uma hora, terminou aí com cinquenta e sete minutos Não, corrigindo, é cinquenta minutos Com direito até sessenta Ah, tá certo Entendesse? Tá certo Eu vi que o senhor estava aí conferindo a pontuação Como é que foi o desempenho da escola? Muito bom, muito empolgante A escola veio muito bonita Tá certo O que que se pode esperar com esse tema aí? O amanhã como será? Eu acho que a gente colocou A gente foi feliz no enredo A gente procurou colocar na avenida A preservação O que que a gente tem que cuidar Entendesse? O que que o senhor destacaria de diferencial da escola Deste ano em cooperação com o ano anterior? A empolgação O desenvolvimento das alas E até do próprio enredo Tá certo E o desempenho da comunidade Até empolgação do público Como é que o senhor avalia? Você já Tu já observou isto Nela aqui dentro A gente não consegue avaliar Mas se tu já avaliou Fico muito feliz Valhou apenas o esforço Com certeza Tá certo Aí o presidente da escola Então protegidos Da Princesa Isabel Que já venceu Aqui neste grupo Por duas vezes, Newton É, tá aí Está aí feito esclarecimento, né Sérgio? Saiu com cinquenta e sete minutos A escola tem entre cinquenta E sessenta minutos Pra desfilar aqui na avenida E agora a gente vai lá Pra concentração Com o Pia Acompanhando então Os preparativos De acadêmicos De Niterói Pia Aqui na concentração Newton Silva Não é porque São seis horas e três minutos Que a galera está cansada Não, a empolgação é grande Vamos falar aqui com a Judite Quintana Há quanto tempo já desfilando Na escola, Judite? Como? Há quanto tempo já desfilando Na escola? Deu de sessenta e o dia Que começou a escola E o que te chama Atenção? O que faz Desfilar na escola de Baiana? Por que tu gosta de desfilar De Baiana na escola? Eu sempre desfilei de Baiana E gosto de ser Baiana Adoro ser Baiana E esse horário aí Sendo a última escola A desfilar Não deixa a galera Com menos empolgação? É A empolgação não é menor O que faz o horário? Eu tenho setenta anos E sempre desfilei E gosto de desfilar E a interesse do horário Bom desfile, Judite Bom desfile Bom desfile pra vocês Obrigada É com vocês, Judite O barulho está alto aqui É, estou percebendo O pessoal está aí animado Esperando então O início do desfile de acadêmicos De Niterói Acadêmicos Que também é uma escola Tradicional Do carnaval Da região metropolitana De Porto Alegre É uma escola Que vem ali De bairro Niterói Em Canoas Exatamente Ela vem Já no amanhecer do dia Vem como A última escola Trazendo o Leandrinho LV Também Que é um puxador característico Da grande Porto Alegre E vem também Falando de um tema Bastante interessante Que fala sobre Fala um pouco Dessa saga Da vinda dos africanos Pra cá De navio negreiro Chegados No Porto de Rio Grande E conta um pouco Da história deles Vinda pra Pelotas Então tem uma expectativa Bem boa Porque é uma história Muito bonita Que fala de guerreiros De escravos E fala também Um pouco da história De terrenos Dentro do Rio Grande do Sul Que eram abençoados Por Oxum Emanjá E Oxalá Vamos torcer Que eles consigam contar Essa história De uma forma bem bonita E a Acadêmicos de Niterói É a sétima escola E última escola Que desfila hoje Aqui no Complexo Cultural Do Grupo Intermediário A Foi uma noite De muita diversidade temática Também de muitas escolas Com um bom desfile Um bom trabalho na avenida Outras que estiveram Perseguindo E tentando construir um trabalho Para não serem rebaixadas E eu acho que isso É um pouco da avaliação Da noite de hoje Né Sérgio? Não tem nem dúvida Isso é uma característica De todo e qualquer grupo A gente tem expectativas Ao início Daquelas que podem brigar Pelo título E ao mesmo tempo Aquelas que poderão Ter algum tipo de dificuldade Assim foi no grupo especial Assim está na noite de hoje No grupo de A E com certeza Também estará amanhã No grupo de acesso Aquelas dificuldades Enfrentadas por algumas escolas Na avenida São as dificuldades Que a gente percebe Ao longo dos anos Ao longo do ano Desculpe A gente tem conhecimento Das escolas que tem dificuldade E isto acaba refletindo No dia do desfile Na noite de hoje E esperamos Que o Niterói Feche a noite Com bom desfile Como a Kise falou É um enredo Extremamente interessante Que tem tudo para ser bem contado É um enredo do Paraquedas Paraquedas Que também é o compositor Do Samba dos Comanches Leandrinho Comandando a Harmonia É uma boa expectativa E tomara que isso ocorra Para fechar com chave de ouro Na noite E já amanhã Da segunda-feira de carnaval Pois é Só fazendo um remember A noite começou Com o desfile Das tribos carnavalescas Desfilaram os guianazes E os comanches Kise, como é que você viu A categoria tribos? Como a gente já tinha falado No início A resistência das tribos Acabou se identificando Em duas Que é os comanches E os guianazes Na minha opinião Eu acho que quem conseguiu Contar a sua lenda indígena De uma forma mais fácil De uma forma do qual Tu via Tu lia A lenda E conseguir identificar isso Dentro da escola Foi a tribo os comanches Eu entendi Que eles contaram Com mais força Que depois que eles fizeram A apresentação Aqui na frente Da cabine de jurados Eles se empolgaram mais Já saíram aqui Do meio Para o final De uma forma Muito positiva Muito felizes Com o trabalho Que eles tinham desenvolvido Então na minha opinião Eu acredito que Essa apresentação Ela ficou de melhor qualidade Dentro dos comanches E para você Sérgio? Não tem nem dúvida O hino O hino dos comanches Ele foi De uma felicidade Muito grande A gente percebia isso Nos componentes De toda a tribo Naquilo que ela estava propondo Muito bem Acabadas as fantasias Com carros também Todos adequados A proposta do enredo O comanches Com certeza É o grande favorito Nessa disputa De duas tribos A gente percebe lá Na concentração Que acadêmicos De Niterói Se prepara Para entrar na avenida E já ali O Pierre estava Mostrando para a gente Que o carro Que inicia O primeiro carro O carro a abriá-las É esse navio negreiro Ele estava até impressionado Com o tamanho Do carro E isso Traz alguma expectativa Como você falou também Com relação ao próprio Tema enredo De início Ele já parece contar O que a gente falou Um pouquinho aqui no início Que é o navio negreiro Vindo da África Chegando No porto de Rio Grande E aí já tem a identificação Dos orixás Bem ali no início Como a gente já havia falado Então o Acadêmicos Tem tudo para estar desenvolvendo De uma forma fácil Tudo que ele já está trazendo Dentro do organograma Acadêmicos de Niterói É também né Sérgio Uma escola de comunidade Também né É Essa é uma escola Já bem mais nova Né No cenário do carnaval Tem muita tradição Lá em Canoas E aqui em Porto Alegre Tem alternados Alternados Desculpe Bons E desfiles E ao mesmo tempo Alguns com alguma dificuldade Vamos aguardar Nessa proposta Que é uma proposta interessante Normalmente o Leandrinho Tem por característica Fazer bom samba Junto com as suas parcerias Ao mesmo tempo Com uma boa harmonia Essa é uma escola Que promete Tem um casal De mestre Sário Porta Bandeira Conhecido Que é o Tadeu Pé de Vento E a Cíntia Tem a Ana Tarragou Na segunda bandeira Vamos ver Realmente vamos ver O Niterói Tem uma expectativa Muito boa Para esse amanhecer Dessa segunda-feira De carnaval Então vamos ouvir Aí o Leandrinho Nesse Esquenta Antes de entrar na avenida A Niterói É meu amor Para a vida inteira Para a vida inteira A Niterói É meu amor Para a vida inteira Minha coruja Dá um show Na avenida Energia meu povo É agora É agora É agora Vamos cantar Até desmaiar Até desmaiar Tchau Amém.